A faixa de fronte ao pavilhão da comunidade de São Roque do Chopin anuncia a festa e a principal atração gastronômica, que é o churrasco. Mas a gastronomia é bem variada. O bolo, pudim, salada, maionese e o churrasco, né? Churrasco 3 kg padrão, costela, filé e alcatra, 130 reais, porco, 70 reais, 2 kg. No aspecto social, depois do almoço terá tarde dançante no pavilhão. A comunidade também se reúne para o aspecto espiritual. Tivemos o trido, né? Em Honra São Roque, já terminamos o trido. Então agora é só grande missa no padroeiro. Quem quiser trazer sal, sementes para ser abençoada, levar nas lavouras, pode trazer que o padre vai abençoar na missa do padroeiro. São Roque é padroeiro também, né? São Roque é o padroeiro, né? Padroeiro das pestes, das doenças contagiosas, né? Então, tragam água para ser abençoada, que ele é o protetor das doenças e dos animais, né? Então, os agricultores trazem a sua água benta, né? A água para ser abençoada, porque ele é o protetor dos animais.